Agradecer muito o esforço de vocês estarem aqui hoje para este primeiro encontro de pessoas com hemoglobinopatia de anemias heritárias. É um evento idealizado por nós da ASPA, Associação Paraivana de Portadores de Anemias Heritárias. E um evento apoiado por vários parceiros. Vocês podem ver nos materiais que estão por aí. E inclusive tem parceiro que nem entrou nessa lista aí, mas a gente agradece principalmente os que nos apoiaram desde o início. Esse evento também está sendo, de certa forma, apoiado pela FENAPAL, que é a nossa federação, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde aqui em São Pessoa e do Estado, pelo Laboratório Emato, pela Epigrafe, uma graf que nos ajudou na interação, pelo vereador Dias, que tem nos ajudado em vários momentos, inclusive é o autor da Lei Municipal de Atenção Integral para a Doença Pós-Pós-Pós, e o Hemocentro e vários os sindicatos os sindicatos médicos também nos apoiou então tem uma gama muito grande de apoiadores e de colaboradores para esse evento esse evento já vem sendo pensado por nome da diretoria há algum tempo na intenção da gente proporcionar o encontro do maior número possível de pessoas com uma doença fosforme e com calacenia porque a gente não conhece os nossos pacientes no estado de maneira geral a gente tem uma lista que nos foi fornecida inicialmente pelo Dr. Alexandre lá do HU depois uma outra lista que veio do Hemocentro e depois o Hemocentro nos deu uma lista renovada então é com essas listas que a gente está trabalhando e chamando as pessoas tivemos uma certa dificuldade em conseguir financiamento para trazer as pessoas do interior para cá hoje transporte essa logística de transporte principalmente mas estão chegando aí algumas pessoas de fora alguns já chegaram de manhã logo cedo os que moram mais próximos principalmente a gente tem dificuldade de trazer o pessoal do Alto Sertão de Cajazeiras de Souza e daquela região de Campina Grande para lá um pouco mas é um primeiro evento que a gente está aprendendo com ele a gente espera que no próximo a gente consiga realmente reunir todos os pacientes todas as pessoas que estão nessa lista para a gente disseminar a ideia principal é disseminar as novidades que tem na área de saúde que a Aspa vem acompanhando é passar para vocês também os avanços que o Estado da Paraíba tem feito nos últimos anos muito inclusive por conta da nossa pressão é preciso que a gente diga então o evento de hoje é um evento para a gente estimular o controle social em anemia falciforme e em talassemia em todos os municípios da Paraíba para que os nossos associados os nossos colaboradores façam uma pressão nos municípios na Secretaria Municipal de Saúde para que os programas de atenção especial a essas duas patologias esses programas começam a funcionar efetivamente nos municípios e também com o apoio do governo do Estado durante o dia a gente vai estar mostrando aqui um pouco desse nosso esforço das conversas que a gente tem tido nos últimos dois ou três anos com o governo do Estado com as prefeituras no sentido de fazer ampliar aqui na Paraíba as políticas públicas na área de saúde que o Ministério da Saúde já recomenda para os outros estados atendem aí por favor esse meu celular por favor de lei que ele está então o nosso o esforço da nossa associação é esse fazer com que as políticas públicas sejam implantadas para que elas atendam o maior número de pessoas possível e para que a nossa rede pública de saúde ela tenha condições de atender as pessoas de forma digna com qualidade certo e nossa maior missão é fazer com que a associação a evitar os óbitos que possam ser evitados né que a gente sabe que são duas doenças com uma grande carga de morte e mortalidade todo mundo aqui sabe disso e a gente precisa se cuidar né e precisa que o Estado o poder público também cuide da gente nós somos cidadãos pagamos os nossos impostos então temos o direito para que o sistema único de saúde tenha uma visão especial sobre essas duas patologias né principalmente entendendo que no caso da doença falciforme é uma é uma doença hereditária que tem uma carga social muito grande aqui na Paraíba também que atinge uma população muito vulnerável certo pessoas de baixa renda pessoas que são desempregadas de modo geral então é uma doença também que a gente pode considerar social né esse é o entendimento que nós na associação temos e também para fortalecer e aproximar o pessoal da talassemia que nos últimos anos a gente sentiu um pouco de ausência vamos dizer assim também por culpa nossa mas a gente quer reaproximar esse segmento da associação e fortalecer a associação que esse ano está completando dez anos graças a um grupo que está aqui parte desse grupo que fundou a associação em 2001 né botou ela para funcionar fez todo o marco legal da associação em cartório a questão do questão do do CNPJ essa burocracia toda que as associações precisam mas que a gente precisava dar um um encaminhamento para que a associação saísse um pouco da burocracia e do papel e fosse para os hospitais para a rua e para cobrar do poder público a atenção especial que essas pessoas precisam então graças a Deus a gente conseguiu avançar algumas coisas aqui aqui no estado e uma pessoa também durante o dia vai chegar o pessoal da prefeitura e vai mostrar o que é que eles estão propondo como um programa municipal de atenção especial vai ser o primeiro aqui no estado que a gente quer transformar esse modelo para as outras cidades da Paraíba então a ideia do evento é essa é uma ideia de aglutinar as pessoas de trocar experiência de autocuidado de cuidados em casa mesmo que convivem com essas duas doenças e a proposta nossa é essa a gente está muito contente e realizado de ter feito de autocuidado